Olá, pensador! Eu espero que você esteja bem. Você sabia que os grandes investidores são leitores vorazes de temas sobre investimentos? Os livros sobre investimentos trazem muitos ensinamentos sobre o mercado financeiro, através dos conceitos e estratégias utilizadas por investidores de sucesso. A literatura é uma das bases mais completas da educação financeira. Desta forma, você aprende como investir com inteligência. Todos os investidores devem ler sobre investimentos, principalmente os iniciantes, que ainda conhecem pouco sobre o que acontece na prática. Lendo sobre os caminhos trilhados pelas referências no mercado, você será motivado a aperfeiçoar os seus hábitos financeiros. Eles servem como inspiração para você também chegar lá. Pensando nisso, trouxemos aqui uma relação com 15 melhores livros de investimentos, que todo investidor precisa ler. Siga os passos dos grandes investidores e, quem sabe, você não se torne um deles. A leitura é uma das formas mais ricas do conhecimento. Os homens mais ricos do mundo, como Bill Gates e Warren Buffett, têm a leitura como um hábito diário. Eles utilizam o conhecimento adquirido para evoluir e prosperar. Ler é uma das melhores maneiras de se obter conhecimento. Para aprender a investir, você precisa conhecer todas as nuances do mercado financeiro. Além disso, um estudo recente revelou que leitores vivem mais do que não leitores. É isso mesmo, meu amigo. A leitura é um hábito que tem o potencial de prolongar a sua vida, além, é claro, de enriquecê-la. Essa é uma conclusão do estudo publicado na revista científica Social Science and Medicine. Para chegar a este incrível dado, os pesquisadores da Escola de Saúde Pública da Universidade de Yale analisaram dados de 3.635 pessoas, acima dos 60 anos. Eles informaram seus hábitos alimentares, de exercícios e de leitura. Então, durante a pesquisa, eles foram divididos em três grupos. Quem lê até 3 horas e meia por semana, os que lêem mais do que isso e os que nunca lêem. Então, após averiguar outros fatores como idade, gênero, educação e renda, a equipe descobriu que, em geral, quem lê livros vive até 2 anos a mais do que quem não lê nada. Isso é impressionante, não é? Então, comece a ler agora mesmo. A sua saúde financeira e física irão te agradecer. E para facilitar a sua vida, separamos os livros em três categorias. Livros para iniciantes, livros para investidores intermediários e livros para investidores agressivos. Então, para começar a nossa relação, um dos livros sobre investimento mais recomendados para iniciantes é Segredos da Mente Milionária, de T. Harvey Ecker. Neste livro, o autor mostra 17 diferenças entre a forma de pensar dos milionários e das pessoas medianas. Ao ler, você vai aprender como as pessoas bem-sucedidas lidam com o dinheiro, vida e seus negócios. São ideias que ajudam a rever os seus conceitos e a iniciar com o pé direito. Outro livro essencial é Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki e Sharon Letcher. É um dos maiores clássicos sobre investimentos. Robert mostra, através de suas experiências pessoais, conceitos sobre a construção de riqueza, finanças pessoais e o empreendedorismo. O ponto central do livro é a diferença entre o pai pobre, sem controle financeiro, e o pai rico, que mostra o caminho do sucesso financeiro para o filho. Além deste, o autor escreveu a obra complementar independência financeira, o guia do pai rico, mostrando a forma de pensar sobre dinheiro no dia a dia e também os maiores obstáculos que impedem as pessoas a alcançarem a riqueza. É uma boa oportunidade para fazer uma análise dos seus pensamentos sobre as suas finanças. Seguindo com a nossa lista, o livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, é altamente recomendado por Warren Buffett. O autor mostra como diversificar investimentos, ensinamentos sobre análise fundamentalista e alocação de ativos. Graham é considerado como um dos maiores investidores da história. Você vai conhecer na prática as estratégias utilizadas por ele para alcançar o sucesso financeiro no longo prazo. E por fim, temos O Homem Mais Rico da Babilônia, de George Clayson. Este livro mostra que pessoas comuns podem construir riqueza do zero. Para isso, basta a mudança de hábitos e de pensamentos. Você pode utilizar essa obra como motivação para iniciar os seus investimentos. Seguindo com a nossa lista, livros para investidores intermediários. Para os investidores que já possuem alguma experiência com investimentos, o livro Os Axiomas de Zurich, de Max Gunther, é altamente recomendado. Nesta obra, o autor mostra como os banqueiros e os homens mais ricos da Suíça gerenciam os riscos relacionados a diversos tipos de investimentos. E como enriquecer a partir desta filosofia. Um dos clássicos é Investimentos, Segredos de Soros e Warren Buffett, por Mark Teer. Esta obra sintetiza 23 hábitos em comum entre estes dois diferentes investidores. São duas linhas de atuação distintas e que possuem formas de pensar semelhantes. Você vai aprender que há diversos caminhos para chegar ao sucesso financeiro. Para obter conhecimentos mais técnicos, o livro Interpretação de Demonstrações Financeiras, de Benjamin Graham, é uma das melhores fontes. Os autores mostram como você pode entender sobre toda a contabilidade e balanços das empresas. Essa é uma das análises essenciais ao investir em ações, por exemplo. Sobre a análise fundamentalista, recomendamos o livro Filosofias de Investimento, por Damodaran. Esta é uma das referências no mercado financeiro. Além disso, Damodaran mostra outras linhas de investimento. Dessa forma, se você ainda não encontrou a sua, a leitura pode ajudar como definir a melhor estratégia. Para finalizar a nossa lista, o livro A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, traz uma profunda análise sobre o evento. No mundo dos tradings, é necessário considerar a ocorrência destes fenômenos. Então, essa obra mostra como podemos lidar com essas eventualidades. Ela traz o conceito antifragilidade para entender como podemos nos beneficiar com os cisnes negros no mercado financeiro. E para concluir, temos a lista de livros para investidores agressivos. Nesta classe, temos os livros sobre investimentos mais interessantes. Começando por um clássico, Os Ensaios de Warren Buffett, por Warren Buffett. Aprenda com o mestre do mercado de ações. Neste livro, o próprio Buffett ensina sobre a sua forma de investir. Ele mostra assuntos como ações ordinárias, fusões e aquisições, além de finanças corporativas. Outra grande obra é Ações Comuns, Lucros Extraordinários, por Philip Fisher. Você conhecerá 15 pontos essenciais Ao escolher os ativos no mercado de ações. A partir das técnicas de análise apresentadas, Você aprende a investir nas empresas por meio das ações. Ideal para investimentos na Bolsa voltados a médio e longo prazo. Se você já investe há bom tempo e quer obter mais conhecimento, O livro The Intelligent Asset Allocator, de William Berstein, é uma boa pedida. Berstein mostra como você pode diversificar os seus investimentos, Fazer análise de balanços das empresas e a fazer a ponderação dos riscos. O livro sobre investimentos The Outsiders, Traz uma análise do desempenho de grandes empresas e de seus líderes. Você vai entender a importância de alocação de capital e de recursos humanos. Estes fatores são refletidos no valor de longo prazo dessas instituições. Outra recomendação é o livro Security Analysis, de Benjamin Graham. Esta é uma das maiores obras do mercado financeiro. Buffett o utiliza como guia de investimentos, para você ter uma ideia. Graham explica os princípios e técnicas sobre diversificação de ativos, análise técnica e precificação de ações. Você entenderá como o valor de uma companhia pode ser analisado. Quando você começar, irá perceber que ler os melhores livros de investimentos financeiros é essencial para aprender a investir cada vez melhor. Além disso, você também pode obter mais conhecimento de outras formas. Atualmente, é possível encontrar o conteúdo de qualidade sobre o tema com apenas alguns cliques. Temos ótimas referências abordando o assunto no Brasil e o canal Pensamento Abundante busca no futuro ser uma delas. Então, para ser um bom investidor, você precisa também investir em livros que te entreguem educação financeira. Os livros sobre investimentos trazem conhecimentos essenciais sobre como você pode investir e como ter sucesso no mercado financeiro. Um dos hábitos dos homens mais ricos do mundo é a leitura. Siga essa ideia e use o seu tempo livre para aprender mais. Investir é uma atividade que exige constante atualização. Um dos diferenciais dos livros de investimentos é que eles mostram as trajetórias e as estratégias de quem já alcançou o sucesso financeiro. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, considere deixar o seu like. Esta ação irá ajudar o nosso canal a crescer e poder trazer mais conteúdos como este para você. Um abraço.